Gente, a minha impressora aqui é a L3250, mas eu acho que deve funcionar pra outras também, tá? O que acontece? Do nada, ela parou de imprimir colorido. Ela tá imprimindo só preto, olha só. Eu faço os testes, ó. Eu vou até mostrar pra vocês depois como fazer esse teste aqui. Porque olha aqui, gente, só saiu preto. Aqui era pra sair as cores coloridas. Olha só, sai um tracinho do amarelo aqui, hein? Aqui já sumiu. Um tracinho do azul. E aqui nada. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu consegui solucionar, tá? Lembrando que essa impressora minha ficou parada há um tempo. E eu ainda movimentei ela de lugar por causa de construção. Pode ver que ela tá bem empoeirada. Então, vamos lá. Talvez o seu caso seja esse. Primeira coisa que eu fiz foi pegar uma chave. Ou chave de fenda, ou isso aqui, ó. Eu tô usando isso aqui também, ó. Vamos abrir essa tampinha, né? E agora a gente tem que levantar essa portinha aqui. Só que, tá vendo que ela não levanta tudo? Você vai fazer o quê? Ó, deixa descer tudo. Fechou. Abre só um pouquinho. E coloca a chave lá no fundinho, ó. E dá uma empurradinha pro fundo. Ó, pra trás, ó. Tá vendo? Aí isso aqui, ó. Só empurrar pra trás, ó. Tum. Que aí vai soltar, tá, gente? Não fica com medo de abrir depois não conseguir fechar isso aqui, não, gente. Que é só você colocar lá no fundo. Então, assim, ó. Só colocar ela bem no fundinho, assim, ó. Fechou. Ela própria já trava, tá, ó. Então, vamos lá. Aí vai abrir aqui. Agora, pra ela ficar no ar aqui, ó. Eu vou colocar a chave. Tá vendo que tem um lugarzinho aqui na lateral? Eu coloco o biquinho da chave aqui e encaixo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um espacinho também. Aí eu coloco aqui, tá, gente? Tem um apoiozinho aqui. Se quiser colocar outra coisa pra ficar mais seguro, beleza. Mas só pra gente ter uma visão aqui de dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Aqui no cantinho tem uma engrenagem. A gente vai rodar pra cá, ó. Ó. Roda um pouquinho só pra isso aqui se... Né? Se deslocar, ó. Depois que isso aqui se deslocou, gente, tem essa tampinha aqui. Essa tampinha pra tirar... Na primeira vez que eu fui tentar tirar, eu achei assim... Nossa, tá agarrado em alguma coisa. Mas é porque, ó... Aqui na lateral tem um dentinho agarradinho, né? Então, eu vou, ó... Daqui, né? Aqui é onde apertar. A gente aperta aqui. E aqui no fundinho, vocês vão ver aí... Olha lá. Tem dois dentinhos assim. Então, ó. Você aperta pra cá, né? Olha lá, ó. Tá vendo que tem dois dentinhos aqui? E ele encaixa lá dentro, ó. É só você com cuidado que você tira, gente. É fácil, né? Mas de início a gente estranha. Beleza. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui agora. Que se o seu problema for esse, igual o meu... Você vai falar assim... Nossa! Olha isso, gente. Você aperta aqui... E levanta, né? Deixa eu tirar com as duas mãos aqui. Gente, olha isso. Cadê a tinta? E simplesmente... Ó, não tem tinta aqui. E simplesmente tá cheio aqui, ó. Gente, tá cheio de tinta. Essa impressora aqui é nova. Tipo... Ela tá parada há bastante tempo. A primeira carga dela é de tinta nova. Então, assim... Como que ela tá dessa forma, né? Então... Secou simplesmente. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui, ó... Uma seringa. Normal, né? Eu vou encaixar aqui, ó... Na pontinha. Gente, tá tudo. Até os tubinhos estão secos. Não tem nada. Eu vou encaixar a seringa na pontinha aqui. E vou puxar a tinta. Deixa eu virar pra cá, né? Pra vocês verem. E vou puxar a tinta. Olha lá a tinta, ó. Olha lá. Viu que caiu tinta lá dentro? Olha isso, gente. Ó. Deixei completinho. Agora eu vou encaixar no lugar. Então tira de um em um... Pra não dar problema, né? Aí tirei o primeiro. Vou encaixar do mesmo jeitinho que tava. Ó, ficou até geladinho. Até o tubinho tá geladinho agora. Com cuidado pra não danificar a impressora, né? Aí aperta o fundinho que vai, tá, gente? Às vezes a gente aperta mais só a frente. Mas aperta o fundinho que vai. Aí a gente vai fazer isso com todas as tintas. Olha essa aqui, ó. Eu nem tirei, mas já sei que ela tá secando, né, gente? Vamos pro segundo aqui, ó. Gente, eu faço com a impressora desligada. Tá fora da tomada. Vamos pra segunda. Eu uso a mesma, tá, gente? Se você quiser comprar quatro seringas ou ir lavando, vai de você. Mas como eu vou puxar e não vou jogar pra dentro... A tinta, eu vou puxar, né? Acaba que não vai muita coisa. Não, tá azulzinho, mas não vai muito pra lá, não. Mas você pode limpar a ponta, né, e tudo. Mas deixa eu puxar aqui, ó. Ó. Puxou. Puxei até demais, né, gente? Olha que ela tá voltando. Olha isso, que coisa. Agora eu vou encaixar aqui. Eu fui olhar pra câmera na hora que eu tava puxando. Eu puxei tinta demais, hein, gente? Aí, agora eu vou encaixar ela aqui. Eu fui olhar pra câmera, gente. Quando eu tava puxando, eu puxei demais, ó. Tá? Não puxa esse tudo, não. É porque eu tava olhando pra câmera aqui. Eu ia me atrapalhar, mas... Vamos pro terceiro? No terceiro, agora eu vou tomar cuidado. Não vou olhar pra câmera, não. Pra eu olhar se tava com foco. É porque eu tô pausando a gravação. Aí, ó. Olha só. Super seco. Né? Deixa eu... Puxar no limite aqui, ó. Aí, gente. Deixa eu olhar primeiro se tá dando foco, né? Aí, ó. Eu encaixei pouco, não foi. Coloquei mais um pouco. Encaixei um pouco mais e foi, ó. Aí. Vamos colocar ela aqui agora. Aí, ó. Fez um tec. Beleza. Espero que você esteja dando foco na câmera. E o último, gente, é... Acho que é a preta, né? A preta tá de boa. Bem. Vamos tirar ela pra ver, né? Deixa eu ver aqui. A preta tá de boa, gente. Olha ali. Tá vendo que a preta tinha? Era a única que tava saindo, né? Então, assim, não precisa, né? No meu caso aqui, não precisa não. Então tá ótimo. Encaixou, gente, ó. Confirmou que tá tudo fechadinho. Cuidado pra não deixar isso aqui em cima da mesa, que isso aqui pode escapulir e manchar a sua mesa inteira. Tá, gente? Então coloca isso aqui agora no local que não vai escorrer pra nada seu. Porque, ó. Mesa branca, essas coisas, vai sujar bastante. Agora, vamos colocar a tampinha de volta. Beleza? Pode ver que aqui tem um lugarzinho maior, ó. Então a gente vai colocar ele... Olha lá, deixa eu só colocar as mangueirinhas certinhas aqui primeiro, né? Que eu tinha tirado. Agora a gente vai colocar isso aqui de volta, né? As mangueirinhas se acertam aí, ó. Beleza? Lembrando que isso aqui é pro fundo, ó. Lembra quando eu fui colocar isso aqui? Tava no fundo? Então a única posição possível é essa, né? Tampando aqui. Colocou aí. Agora eu vou fazer o quê? Vou tirar aqui com cuidado, ó. Essa ferramenta. Vou arrastar isso aqui tudo pra trás. E vou fechar. Fechei, né? Beleza. Pode fechar a tampinha. Agora eu vou colocar a impressora na tomada. Vou ligar ela na tomada. A gente pode ser que ela vai fazer alguns barulhos aí. É porque, na verdade, as tintas vão se regular aí. Espera. Quando aqui estabilizar, ó. Isso aqui parar de piscar e ficar paradinho. Aí a gente vai fazer a próxima etapa, que é... Ó. Parou, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Começou a fazer esse barulhinho e já tá. Só esperar. Eu apertei. Foi esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tipo um play. Dentro de um círculo. Agora espera. Eu já vou pegar uma folha aqui, gente. Ela tá com uns risquinhos aqui e tudo. Deixa eu pegar uma folha branca aqui, melhor. Aí, ó. Isso aí vai demorar uns... Três minutos. Cinco minutos. Não é imediatamente não, tá, gente? Tô pegando aqui uma folha que eu já vou colocando aqui atrás pra próxima etapa, que eu vou mostrar pra vocês. Espera até finalizar isso tudo aí. Aí, ó. Parecia que tinha acabado, mas não. Tá piscando ainda, ó. Espera. Quando isso aqui estabilizar... Beleza, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar a impressora. Ela parou, tá? Tinha parado tudo ali. Parou de fazer barulho. Espera a total. Desliguei a impressora. Agora eu vou ligar com o botão de ligar junto com esse aqui, ó. Os dois ao mesmo tempo. Um. Dois. Três. Ó. Vou esperar. Vai agora imprimir uma página teste. Que é a que eu coloquei. E é o que eu mostrei no início do vídeo que saiu isso aqui, gente, ó. Vai ter que sair colorido. Porque se sair preto e branco, de novo, igual tá aqui, ó. Aí, ó. Se sair desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Sem nenhuma cor aqui, é porque não deu certo. Agora, se saiu faltando alguma das cores aqui, amarelo, por exemplo. Aí você vai ter que abrir de novo e mexer com a seringa no amarelo pra normalizar. Ou a vermelha, ou a azul, entendeu? Olha lá, ó. Puxa a folha, ó. Vai sair a página teste. Gente, seguinte, olha só. Aqui já é outro dia, tá? Eu terminei aquele vídeo. E não saiu, é, colorido. Aí, o que acontece? Passou uma semana, eu voltei a gravar aqui, porque... Eu precisei de usar a impressora de novo. E eu tô continuando o vídeo. Eu simplesmente fiz de novo. Liguei a impressora com esse. E com esse ao mesmo tempo. Aí eu esperei. Beleza. Gente, saiu uma folha em branco. Em branco. Não saiu nada. Nem o preto. Saiu. Aí, o que eu fiz? Fiz aqui. Segurei esse botão por cinco segundos com ela ligada. Beleza. Aí, saiu assim. Tá vendo aqui, ó. Saiu dessa forma. Não saiu colorido. Mas deu sinal da cor. Eu falei, opa. Aí eu fiz de novo, gente. Apertei aqui. Foi apertando aqui até sair. Aí, agora tá saindo colorido, gente. Tá? Olha só. Normalizou. Tá? Mas é isso aí. Pelo menos resolveu. Aí, tenta aí, gente. Vai apertando isso aqui. Espera cinco segundos. Aguarda. E aí, imprime alguma coisa pra testar. Ó, eu peguei as três cores aqui. E agora normalizou. Beleza? E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.